A gente tem uma clareza muito grande no Sistema ONU de que, se a gente quiser avançar para onde a gente precisa ir, a gente vai precisar de ter reforçado essas parcerias e atuar sempre em rede. O Sistema ONU, lá atrás, lançou os Objetivos Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, e aí a gente conseguiu, no Brasil, avançar muito em todos os indicadores. A mortalidade infantil diminuiu significativamente, a mortalidade de mulheres, a desigualdade também diminuiu. Uma série, a saúde melhorou, a educação melhorou, isso entre a década de 90, 2000. E aí chegou o momento em que o mundo precisava revisitar aquelas metas e aqueles indicadores. Os Objetivos Desenvolvimento do Milênio tinham sido pensados muito focados nos países em desenvolvimento, dentro dos países em desenvolvimento. Então, na Rio+, os líderes concordaram com um novo plano. Agora, vocês imaginem o seguinte, o Sistema ONU é formado por 192 países. Aqui, as pessoas, muita gente provavelmente mora em apartamento, em prédio. Reunião de condomínio, como é uma reunião de condomínio em um prédio? É um caos. Um quer ter três cachorros, o outro acha que não tem que ter animal nenhum no prédio, uma pessoa acha que tem que fazer reciclagem, o outro acha que tem que misturar todo o lixo, tem pessoa que acha que tem que aumentar a segurança, o outro acha que tem que, do jeito que está, está bom. E, ainda assim, aquelas pessoas que são mais ou menos similares, em alguns aspectos, conseguem se entender, às vezes não. Agora, imagina juntar 192 países, dos mais radicais em questões humanitárias, aos que consideram que o meio ambiente precisa ser preservado a todo custo, os que acham que não, os que consideram um determinado padrão para direitos humanos, outros, outro padrão. botar todo mundo junto para conseguir encontrar um patamar mínimo em que todo mundo concordasse. Por incrível que pareça, isso foi feito, e dali surgiu a evolução, se eu posso dizer assim, dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, então, eles formam o que a gente chama da Agenda 2030, que são metas e ações que a gente precisa fazer para ter um mundo melhor daqui a, agora, quase a 11 anos. O tempo está voando. São 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são pensados em cinco pilares, pilares que incluem planeta, que é a partir de meio ambiente, olhado de uma forma mais holística, a parte de pais, e também pensado, pais, instituições, direitos humanos, a parte de pessoas, que inclui o ser humano no seu todo, e a parte de prosperidade, que inclui não apenas a renda, mas a capacidade de cada um ter uma vida digna e de poder crescer, e se desenvolver e ter os meios necessários para isso. E esses quatro pilares, eles só acontecem se tiver parceria, que é o quinto pilar. O sistema ONU e, portanto, as nações que participaram, as 192 nações, entenderam que, sem parceria, a gente não consegue mover o mundo para onde a gente quer. A gente não consegue fazer com que as pessoas tenham seus direitos garantidos, a gente não consegue diminuir as desigualdades, a gente não consegue levar a educação para quem precisa, a gente não consegue garantir o direito das minorias. Sem as parcerias, a gente não avança.